Dentro dos prédinhos rola rave tu respeita Ai nós manda assim ó, nós manda pras piranha É marretada na buceta, marretada na Oi marretada na buceta, pirocada nas nifetas É marretada na buceta, marretada na buceta É marretada na buceta, pirocada nas nifetas É marretada nas bucetas É marretada na buceta, marretada na Oi marretada na buceta, pirocada nas nifetas É marretada na buceta, marretada na buceta É marretada na buceta, pirocada nas nifetas É marretada nas bucetas Dentro dos prédinhos, é rave que tu respeita Vai, dentro dos prédinhos, é rave então respeita É marretada na buceta, piranha então toma pau Toma sucadão, pirocada na buceta, piranha então toma pau Toma sucadão, pirocada na buceta, piranha então toma Aê, aê, aê DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? 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 Dentro dos predinhos Rola, evito respeitar Dentro dos predinhos Rola, evito respeitar Aí nós manda assim, ó Nós manda pra aspirar É marretada na buceta Marretada na Oi marretada na buceta Pirocada nas nifetas É marretada na buceta Marretada na buceta Pirocada na nifeta É marretada na buceta Marretada na buceta É marretada na buceta Pirocada na nifeta É marretada na buceta Aê, ai, ai DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né?